Peraê Não quero mais saber de você Peraê Pra procurar outra diversão Já falei Encontre um outro trouxa qualquer E me libera dessa enganação Leviana Além de todo meu amor Levou a minha grana Você vai ter que pagar Leviana Bonitinha Sacadinha Que dizia ser só minha Só queria me enganar Leviana Além de todo meu amor Levou a minha grana Você vai ter que pagar Leviana Bonitinha Sacadinha Que dizia ser só minha Só queria me enganar Banda Que desejo Peraê Já descobri o que você quer Peraê Agora já foi longe demais Peraê Não vai mais conseguir me enganar Com esse papo de papar neném Peraê Não quero mais saber de você Peraê Pra procurar outra diversão Já falei Encontre um outro trouxa qualquer E me libera dessa enganação Leviana Além de todo meu amor Levou a minha grana Você vai ter que pagar Leviana Bonitinha Sacadinha Que dizia ser só minha Só queria me enganar Leviana Além de todo meu amor Levou a minha grana Você vai ter que pagar Leviana Bonitinha Safadinha Que dizia ser só minha Só queria me enganar Peraê Peraê Menina danadinha Não caio mais nesse teu papo furado Peraê Pegue a minha mão E vem comigo Vamos dançar Ela desceu Ela desceu Ela desceu E disparou meu coração Meu coração Quando a chamei pra dançar Fiquei de queixo caído no chão Ela tirou o corpo todo De uma vez Sua calcinha fez eu me apaixonar Quando ela rodou A minha saia toda foi pro ar Pegue a minha mão E vem comigo Vamos dançar Hoje a noite é nossa E só com você eu quero ficar Pegue a minha mão E vem comigo Vamos dançar Hoje a noite é nossa E só com você eu quero ficar Se rosca nos meus braços Esfregue a tua coxa Na minha Na minha Deixa eu te tocar Beijar a tua boquinha linda Se rosca nos meus braços Esfregue a tua coxa Na minha Na minha Deixa eu te tocar Beijar a tua boquinha linda Ela desceria linda Ela desceu Ela desceu Ela desceu E disparou meu coração Meu coração Banda Quando a chamei pra dançar Quando a chamei pra dançar Ela desceria linda Ela desceu Ela desceu Ela desceu Ela desceu E disparou meu coração Meu coração Ela subiu Ela subiu Ela subiu Ela subiu Pega a minha mão E vem comigo Vamos dançar Hoje a noite é nossa E só com você eu quero ficar Pega a minha mão E vem comigo Vamos dançar Alô galera Olha quem tá chegando pra vocês Banda que desejo Com essa nova onda Que vai pegar hein Já pegou Mão na mãozinha Cabeça com cabeça Dá uma rodadinha E balança sem parar Mão na mãozinha Cabeça com cabeça Dá uma rodadinha A gente toca A turma dança Todo mundo balança O corpinho assim A gente toca A turma dança Todo mundo balança O corpinho assim É assim que eu vou Com meu amor Com meu amor Eu vou, eu vou É assim que eu vou Com meu amor Com meu amor Eu vou, eu vou A dança é boa O breg é quente E convida a gente Para se divertir A dança é boa O breg é quente E convida a gente E convida a gente Para se divertir É assim que eu vou Com meu amor Com meu amor Eu vou, eu vou É assim que eu vou Com meu amor Com meu amor Eu vou, eu vou É assim que eu vou É assim que eu vou É o seguinte galera Todo mundo se ligando Pra aprender a nova dança Do que desejo Vem Mão na mãozinha Cabeça com cabeça Dá uma rodadinha E balança sem parar Mão na mãozinha Cabeça com cabeça Dá uma rodadinha Nha-nha-nha-nha-nha sem parar É assim que eu vou Com meu amor Com meu amor Eu vou, eu vou É assim que eu vou Com meu amor Com meu amor Eu vou, eu vou Ô gente boa, entra na festa Cola a testa com o teste, o resto é só me seguir Ô gente boa, entra na festa Cola a testa com o teste, o resto é só me seguir É assim que eu vou com o meu amor Com o meu amor eu vou, eu vou Quem já aprendeu, continua fazendo Quem não aprendeu, aprende agora Mão na mãozinha, cabeça com cabeça Dá uma rodadinha e balança sem parar Lão na mãozinha, cabeça com cabeça Dá uma rodadinha, nha-nha-nha-nha sem parar É assim que eu vou com o meu amor Com o meu amor eu vou, eu vou É assim que eu vou com o meu amor Com o meu amor eu vou, eu vou Lindo demais galera, gostei de ver Todo mundo aprendeu essa nova dança do que desejo Maravilha! Com o meu amor eu vou, eu vou É assim que ela faz, é assim que ela mexe Quando ela chega pra dançar E todo mundo logo para pra ficar olhando O rebolado que essa gata tem Ela é linda demais, ela é toda manhosa E mexe logo com o meu coração Eu fico doido e logo paro pra ficar olhando Esse gigado que essa gata tem E vai mexendo a cinturinha, vai girando o corpinho Mexe com a cabeça rebolando essa bundinha e vai descendo Vai, descendo vai, descendo vai E vai mexendo a cinturinha, vai girando o corpinho Mexe com a cabeça rebolando essa bundinha e vai descendo Vai, descendo vai, descendo vai Até o chão ela desce, desce E vai subindo ela mexe, mexe Até o chão ela desce, desce É assim que ela faz, é assim que ela mexe Quando ela chega pra dançar E todo mundo logo para pra ficar olhando O rebolado que essa gata tem Ela é linda demais, ela é toda manhosa E mexe logo com o meu coração Eu fico doido e logo paro pra ficar olhando Esse gigado que essa gata tem E vai mexendo a cinturinha, vai girando o corpinho Mexe com a cabeça rebolando essa bundinha e vai descendo Vai, descendo vai E vai mexendo a cinturinha, vai girando o corpinho Mexe com a cabeça rebolando essa bundinha e vai descendo Vai, descendo vai Até o chão ela desce, desce E vai subindo ela mexe, mexe Até o chão ela desce, desce E vai subindo ela mexe, mexe E vai mexendo a cinturinha, vai girando o corpinho Mexe com a cabeça rebolando essa bundinha e vai descendo Vai, descendo, vai, e vai mexendo a cinturinha, vai girando o corpinho Mexe com a cabeça, rebolando essa budinha E vai descendo, vai, descendo, vai, e vai mexendo a cinturinha, vai girando o corpinho Mexe com a cabeça, rebolando essa budinha E vai descendo, vai, descendo, vai, e vai mexendo a cinturinha, vai girando o corpinho Mexe com a cabeça, rebolando essa budinha Mela minha boca com teu batom Me deixa louco, amor, amor Esse teu beijo me faz te amar Eu acho que não posso mais te deixar Mela minha boca com teu batom Me deixa louco, amor, amor Esse teu beijo me faz te amar Eu acho que não posso mais te deixar Quando eu te beijo, só quero te beijar Mas quando eu te beijo, só quero te amar Quando eu te beijo, só quero te beijar Mas quando eu te beijo, só quero te amar Porque te amo, te quero e sou louco por você A minha vida inteira esperei para dizer Que te amo, te quero e sou louco por você A minha vida inteira esperei para dizer Te amo Mela minha boca com teu batom Me deixa louco, amor, amor Esse teu beijo me faz te amar Eu acho que não posso mais te deixar Quando eu te beijo, só quero te beijar Mas quando eu te beijo, só quero te beijar Mas quando eu te beijo, só quero te amar Porque te amo, te quero e sou louco por você A minha vida inteira esperei para dizer Que te amo, te quero e sou louco por você A minha vida inteira esperei para dizer Te amo Mela minha boca com teu batom Me deixa louco, amor, amor Esse teu beijo me faz te amar Eu acho que não posso mais te deixar Mela minha boca com teu batom Me deixa louco, amor, amor Esse teu beijo me faz te amar Eu acho que não posso mais te deixar Mela minha boca com teu batom Me deixa louco, amor, amor Esse teu beijo me faz te amar Eu acho que não posso mais te deixar Menina vem pra cá, vem sentir o meu abraço Te dá muito prazer, te fazer enlouquecer Pegar na tua mão e sair contigo pro meio da festa Você é um avião, a garota dos meus sonhos Deixa eu te tocar Quero ser teu dono, quero te namorar Não diga que você não me gosta Há muito tempo estou ligado no seu jeito de dançar Não posso mais ficar aqui sozinho Eu preciso dizer Eu preciso dizer Que delícia Que desejo Sentir a minha língua misturada com teu beijo Que delícia Que desejo Sentir a tua língua misturada com meu beijo Banda Banda Que desejo Menina vem pra cá Que delícia Que desejo Sentir a minha língua misturada com teu beijo Que delícia Que desejo Que delícia Que desejo Sentir a minha língua misturada com teu beijo Que delícia Que delícia Que desejo Que delícia Que desejo Oh, oh, oh Essa noite eu quero um minuto pra dançar com você Quero um minuto pra dançar Já cansei de ficar te olhando sem você perceber Essa noite eu quero um minuto pra dançar com você Já cansei de ficar te olhando sem você perceber Fico a noite toda sozinho Oh, meu amor, me dá teu carinho Estou apaixonado e essa noite eu vou falar pra você Tô querendo o teu abraço Meu corpo coladinho no seu Meu corpo coladinho no seu Teu beijo não importa o que aconteça hoje vai ser só meu Deixa eu beijar a tua boca como eu sempre quis Dança califício contigo Dança califício contigo te fazer feliz Deixa eu matar a minha sede de te devorar Amor Amor Vou fazer tudo pra te conquistar Vou fazer tudo pra te conquistar vou te ganhar Vem cá morena bonitinha comigo dançar Que eu tô perdido tô carente e enlouquecido pelo teu amor Teu amor Fico a noite toda sozinho Oh, meu amor Oh, meu amor Me dá teu carinho Eu vou fazer tudo pra te conquistar Vou te conquistar vou te ganhar Vem cá morena bonitinha comigo dançar Que eu tô perdido tô carente e enlouquecido pelo teu amor 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 Me dê um sinal, me diz onde você está Estou te esperando, eu quero te amar Não fique em silêncio, abra seu coração Você não vê, estou morrendo de paixão A noite vem e eu não sei o que fazer Recado no meu quarto, eu espero você chegar Já não adianta enganar a solidão Não sei o que fazer pra consolar meu coração Estou perdido nesse mundo sem você Então diz que me ama, então diz que me quer Então diz que me ama e que ainda não vive sem mim Então diz que me ama e que ainda não vive sem mim Me dê um sinal, me diz onde você está Estou te esperando, eu quero te amar Não fique em silêncio, abra seu coração Você não vê, estou morrendo de paixão A noite vem e eu não sei o que fazer Recado no meu quarto, eu espero você chegar Já não adianta enganar a solidão Não sei o que fazer pra consolar meu coração Estou perdido nesse mundo sem você Então diz que me ama, então diz que me quer Então diz que me ama e que ainda não vive sem mim Então diz que me ama e que ainda não vive sem mim Então diz que me ama e que ainda não vive sem mim Não vive sem mim Ainda não vive sem mim Nosso caso de amor Começou em uma noite de verão Você com uma cerveja e eu de copo na mão em mosqueiro Curtindo de montão Você ficou a me olhar E eu te chamei para dançar Ficamos abraçados, não queria te soltar Mas agora eu só quero te amar Eu só quero te amar Só quero te amar Mas eu só quero te amar Só quero te amar Mas eu só quero te amar Só quero te amar Têm quatro horas sem parar Mas eu só quero te amar Só quero te amar Mas eu só quero te amar Vinte e quatro horas sem parar Manda que desejo Nosso caso de amor Começou em uma noite de verão Você com uma cerveja e eu de copo na mão em mosqueiro Curtindo de montão Curtindo de montão Você ficou a me olhar E eu te chamei para dançar Ficamos abraçados, não queria te soltar Mas agora eu só quero te amar Mas eu só quero te amar Só quero te amar Mas eu só quero te amar Só quero te amar Mas eu só quero te amar Só quero te amar Vinte e quatro horas sem parar Mas eu só quero te amar Mas eu só quero te amar 24 horas sem parar Mas eu só quero te amar 24 horas sem parar Agora que eu estou apaixonado Você vem com esse papo de querer me abandonar Só com ciúme não Eu não vou deixar Não dá pra entender porque você inventou Que aquela garota é um novo amor O meu coração não faz isso não Aquela menina não é nada pra mim Ela não tem o seu rosto Ela não tem o seu gosto Ela não fica comigo Até me chama de amigo E não faz amor comigo Ela não tem o seu rosto Ela não tem o seu gosto Ela não briga comigo Até me chama de amigo E não faz amor comigo Agora que eu estou apaixonado Você vem com esse papo de querer me abandonar Só por ciúme não, eu não vou deixar Não dá pra entender porque você inventou Que aquela garota é o novo amor Do meu coração, não faz isso não Aquela menina não é nada pra mim Ela não tem o seu rosto, ela não tem o seu gosto Ela não fica comigo, até me chama de amigo E não faz amor comigo Ela não tem o seu rosto, ela não tem o seu gosto Ela não briga comigo, até me chama de amigo E não faz amor comigo Ela não tem o seu rosto, ela não tem o seu gosto Ela não briga comigo, até me chama de amigo E não faz amor comigo Ela não tem o seu rosto, ela não tem o seu gosto Ela não fica comigo, até me chama de amigo E não faz amor comigo Ela não tem o seu rosto, ela não tem o seu gosto Ela não tem o seu gosto, ela não briga comigo Ela não briga comigo, até me chama de amigo E não faz amor comigo Ela não tem o seu rosto, ela não tem o seu gosto Quero menina sentir o teu sabor Quero menina sentir o teu cheiro Enrosca teu corpo no meu Enrosca teu corpo no meu Vem que eu vou te dar meu calor Não se acanhe, venha com jeitinho Eu vou poder te dar muito carinho Eu quero te fazer feliz Eu quero te fazer feliz Você é tudo o que eu sempre quis Vem me alingar Vem aqui, eu também vou Teu corpo gostoso, suado, tem gosto de mel Vem balançar Que desejo já chegou Trazendo alegria te levar pro céu Vem me alingar Vem aqui, eu também vou Teu corpo gostoso, suado, tem gosto de mel Vem balançar Que desejo já chegou Trazendo alegria te levar pro céu Manda que desejo Manda que desejo Manda que desejo Não se acanhe, venha com jeitinho Eu vou poder te dar meu calor Eu vou poder te dar muito carinho Eu vou poder te dar muito carinho Eu quero te fazer feliz Eu quero te fazer feliz Você é tudo o que eu sempre quis Vem me alingar Vem aqui, eu também vou Teu corpo gostoso, suado, tem gosto de mel Vem balançar Que desejo já chegou Trazendo alegria te levar pro céu Vem me alingar Vem aqui, eu também vou Teu corpo gostoso, suado, tem gosto de mel Vem balançar Que desejo já chegou Trazendo alegria te levar pro céu Que desejo Vem me alingar Vem aqui, eu também vou Teu corpo gostoso, suado, tem gosto de mel Vem balançar Que desejo já chegou Trazendo alegria te levar pro céu Vem me alingar Vem aqui, eu também vou Teu corpo gostoso, suado, tem gosto de mel Vem balançar Que desejo já chegou Trazendo alegria te levar pro céu Lê, 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 lê Mata meu desejo, vejo de arrepiar, de paixão primeira, não é brincadeira, quer roubar você, meu coração quer correr, o mundo quer roubar você, mata meu desejo, vejo de arrepiar, de paixão primeira, não é brincadeira, quer roubar você. Meu coração aventureiro, é um taveler apaixonado, no meio do teu querer, fica aperreado, de tanto cantar você, meu coração já transportou, mandou fazer um amor, foi só pra te ver, tô que tô, saudade, saudade. Saudade, do cheiro do teu amor, saudade. Saudade, do que tô, saudade, do cheiro do teu amor, saudade. Saudade, do que tô, saudade. Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Meu coração aventureiro, é um zabeleiro apaixonado No meio do teu querer, fica aferriado De tanto cantar você, meu coração já transbordou Mandou fazer um amor, foi só pra te ver Tô que tô, saudade, saudade, saudade Do cheiro do teu amor, saudade, saudade Tô que tô, saudade Do cheiro do teu amor, saudade, saudade Tô que tô, saudade Lê, 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 l